Simbara Simbara Vem comigo Simbara Vem comigo Simbara Obrigada Simbara Você ficou em mim dentro de minha alma Feito uma tempestade que nunca se acalma Amor que me pegou de um jeito inesperado Teu nome é um grito abriço na garganta De vida acompanhado parecendo um santo E eu quero ser quem está do seu lado Será Do jeito que você quiser assim será Mesmo que toda a vida eu tenha que esperar Eu ficarei guardado neste sentimento Se amar assim a felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é poímico Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a sua boca sem poder beijá-la Desejo a sua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Assim vou caminhando numa corda bamba Eu sigo as tuas marcas feito a sombra Penso nesse amor que quero noite e dia O tempo vai passando com o vento forte Eu aqui largando a minha própria sorte E contando os segundos pra você ser meu Será Por te amar assim Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é poímico Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim 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 Obrigado.